Fala galera, mais um vídeo do canal PlayHard, que é o nome do YouTube, pra quem não me conhece, meu nome é Bruno, pra quem já conhece, tô aí hoje com mais um vídeo e galera, mais um sneak peek de Clash Royale pra vocês aí. Hoje a gente vai falar de uma coisa que não é novidade, todo mundo aí tá sabendo já, que vai acontecer isso, que são aí os torneios, mas não tinha sido visto aí no jogo como que vai ser ainda esse tal aí de torneio. Então hoje eu vou mostrar aqui como que funciona realmente dentro do jogo, dentro do Clash Royale, essa parte de torneio, como encontrar torneio, como entrar no torneio, como criar torneio, várias coisas aí. Galera, pra ver o menu de torneios, basta você clicar aqui embaixo nessa espada, com essa tipo uma coroa de folhas atrás dela, você pode clicar aí que você vai diretamente pros torneios. E aí já tem aí alguns torneios que estão abertos aí, os que vão aparecer aqui, são próximos de você, pra mim tá parecendo um dos Estados Unidos, da China, de um lugar muito louco aqui, porque não tem muita gente criando torneio aqui no jogo ainda. Esse aplicativo é uma versão de desenvolvedor, que somente aí alguns criadores de conteúdo, parceiros da Supercell, tem. Beleza, galera, tem aqui então uma lista de torneios que você vai poder entrar aí, que você vai poder participar. E aí tem as premiações aqui, melhor prêmio, 1.200 cartas, melhor prêmio, 3.000 cartas. E o melhor prêmio, galera, o prêmio aí que o vencedor ganha de cartas, é baseado no tanto que o criador do torneio pagou em gemas pra criar o torneio. Se você vier aqui em cima, no botão de mais aqui do lado esquerdo, tem aqui pra criar torneio, você pode colocar nome e descrição, definir uma senha ou não, pra fazer um torneio somente com seus amigos aí da escola, pessoal aí do seu trabalho, etc. Aí aqui tem a localização, tem aqui duração, você pode colocar aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas, até 3 dias, que é o máximo da duração. Tem aqui o tempo de preparação, 15 minutos ou 2 horas. E aqui tem o melhor prêmio. Se você clicar nesse botão de ir aqui do canto, ó, aparece. Primeiro lugar ganha 15.000 cartas, segundo lugar 10.000, terceiro lugar 7.500, mas os 500 melhores classificados receberão aí um prêmio baseado na classificação deles. Então não é somente o 1, 2 e 3 que ganha. Se você pagar, por exemplo, 250.000 gemas pra criar um torneio, esse torneio pode ter até 1.000 jogadores e os 500 melhores classificados aí, metade pra cima, vão ganhar pelo menos alguma coisa. Vou voltar aqui pra vocês verem as opções aqui dos outros. Vocês podem pausar aí pra ler. Vou voltar aqui devagar. 5, 4, 3, 2, 1. Beleza, esse é o menor, ó. 30 cartas no primeiro lugar custa 500 gemas pra criar, cabe 50 pessoas, que é mais ou menos um torneio interno no seu clã aí somente pra divertir. 500 gemas não é muito. Daqui pra cima, ó, eu acho que daqui pra cima, ó, 300 cartas é um torneio de 200 jogadores pra ganhar 300 cartas e custa 5.000 gemas. Daqui pra cima já são torneios maiores, eu acho. Beleza. É assim que você vai criar um torneio. Com o torneio criado, ou então com algum torneio próximo de você, basta você clicar em detalhes, clicar em cima aqui, vai aparecer detalhes ou participar. Se ele cair em detalhes, você consegue ver aí os detalhes do torneio, obviamente. Pode ver quem tá aí, etc. E tem o botão de participar, né, galera? Participar, você entra e tá participando do torneio. A mecânica do torneio é bem simples, galera. Você vai clicando em batalha e vai batalhando contra o pessoal que tá clicando em batalha também. Na medida que você vai ganhando, você vai conseguindo mais pontos. Quando terminar o torneio, quem tiver mais pontos ganha. Se você perder a batalha, você perde pontos, que são esses troféus aqui de torneio. E outra coisa, galera, você vai conseguir ver as batalhas que estiverem acontecendo aí na hora que você tá online. Vai aparecer aí um botão pra visualizar as batalhas. Como não tem nenhuma ocorrendo agora, a gente não consegue ver aqui. E um outro detalhe também é que os replays aí das batalhas não vão ficar salvos direto no torneio. Só quem batalhou que vai ter os replays salvos aí naquele menu de replays normal. Mas não vai ter uma área aqui dentro do torneio que vai salvar todas as batalhas. Galera, basicamente é isso mesmo. Vocês vão aprendendo aí na medida que for sair a atualização e vocês forem jogando. Não é complicado. Às vezes ouvir aí o primeiro momento pode ser complicado. Mas é bem de boa. Esse jeito que eles implementaram os torneios. E eu achei que ficou muito bom. Parabéns aí pra Supercell. Eu curti muito. E eu já tô ansioso pra começar a criar uns torneios aí pros inscritos. Pro pessoal do Club Play Hard. Pra galera que segue aí o canal. Vai ser muito top, mano. Só não garanto que eu vou criar esses torneios de 100 mil gemas. 250 mil gemas. Porque eu não tenho dinheiro assim pra criar esses torneios, né, mano. Mas um torneio aí de 5 mil gemas, etc. Vai dar pra gente brincar aí com certeza. Quem curtiu essa novidade e quem tá ansioso aí pra participar disso. Nossa, galera vai viciar mais do que já tá nesse tal de Clash World. Deixa um like no vídeo aí quem curtiu. E tamo junto sempre, galera. Canal Play Hard, valeu, é nóis. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho